Olá! Você sabe aferir a pressão arterial? Sabe o que significa uma pressão de 12x8? Será que realmente é 12x8? E já ouviu falar em sons de Korotkoff? O que seriam esses sons? Se você quer aprender a ferir a pressão e aprender um pouco mais sobre a pressão arterial, pega lá um café, se arruma aí na poltrona e é só esperar a vinheta! Para a gente aprender a ferir a pressão e entender realmente o que ela significa, nós devemos entender uma característica muito importante do sistema vascular, que é, os nossos tecidos, os nossos vasos, eles são distensíveis, ou seja, eles possuem uma propriedade elástica. A cada contração do coração, a horta precisa acomodar o débito pulsátil que vem do coração, ou seja, o coração se contrai, o sangue é jogado para a horta e essa horta tem que distender para acomodar esse sangue que chegou. Enquanto o coração está na diástole, ou seja, enquanto o coração está relaxando, a horta vai contraindo e empurrando esse sangue que está na horta para o resto do corpo, para a periferia. Então, por isso que é muito importante essa propriedade elástica, para ela distender quando o sangue chega e, enquanto o coração está relaxando, ela se contrai e continua o movimento do sangue. Isso evita que ocorra pico de pressão dentro da horta, pois se aquele volume de sangue entra na horta e ela não distende por estar muito rígida, isso pode causar um rompimento da horta ou um aneurisma. E fazendo uma distinção entre artérias e veias, As nossas veias, elas possuem uma propriedade elástica muito maior. Elas se distendem até oito vezes mais do que a artéria e funcionam então como um reservatório sanguíneo. Se nós observarmos um gráfico da pressão que o sangue exerce na parede da horta, nós vemos que durante a contração do coração, ou seja, quando o volume sanguíneo está em maior volume na parede da horta, nós vemos que essa pressão, ela chega em 120 milímetros de mercúrio. Então quando o coração relaxa, essa pressão diminui para 80. Nós vemos que essa pressão não chega a zero, ela vai de 120 para 80. Então ocorre novamente uma contração, o sangue entra na horta e chega uma pressão de 120. Novamente o coração relaxa e essa pressão cai para 80. Então nós vemos que é esses 120 por 80 que são aqueles 12 por 8. A gente fala 12 por 8 para simplificar, mas na verdade esse 12 por 8 significa 120 milímetros de mercúrio de pressão na sístole e 80 milímetros de mercúrio de pressão na diástole. Os pulsos de pressão são amortecidos nas pequenas artérias, arteriulas e capilares. Se nós observarmos um gráfico da pressão, nós vemos que quanto mais proximal, mais visível é esse pulso e quanto mais distal for o vaso, mais contínuo é o fluxo sanguíneo. Agora que nós vimos um pouco da parte fisiológica da pressão arterial, nós temos material suficiente para aprender a ferir a pressão na prática. Lembrando que essa ferição na prática que a gente faz de rotina na nossa clínica é uma medida indireta da pressão arterial. Para que seja uma medida direta, nós precisamos de um cateter intra-arterial. Aí sim nós temos uma medida direta. Então isso que nós fazemos é uma medida indireta, porém ela faz uma estimativa muito próxima da mensuração real. Para realizar esse vídeo, eu consultei a sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial. Eu vou disponibilizar o link dessa diretriz na descrição do vídeo, porém eu sugiro que você procure a diretriz mais atual, pois eu não sei quando você está vendo esse vídeo. O primeiro passo para ferir a pressão arterial é explicar para o seu paciente o que você vai fazer. Isso parece até meio bobo de falar, mas é crucial, é essencial que você sempre explique todo e qualquer procedimento que você vai realizar. Você tem que se certificar que ele não realizou exercício físico a menos de uma hora, pois isso pode aumentar a pressão arterial, e também que ele não tenha ingerido bebida alcoólica, café ou fumado em menos de 30 minutos. O paciente deve estar preferencialmente sentado, com o braço na altura do coração e as palmas das mãos viradas para cima, e com o braço livre de roupas. E a gente tem que se certificar que ao puxar a manga da camiseta, por exemplo, isso não vai garrotear a parte de cima e impedir a circulação sanguínea. Então, agora nós vamos passar um vídeo prático da aferição da pressão arterial. Primeiro, nós posicionamos o manguito mais adequado de 2 a 3 cm acima da fossa cubital, lembrando sempre de deixar a parte compressiva do manguito na artéria braquial. Fazemos uma palpação da artéria radial e insuflamos o manguito até parar de sentir a pulsação da artéria radial. Devemos gravar o valor em que o pulso radial parou de pulsar. Vamos aferir agora a pressão arterial sistólica e diastólica, colocaremos o manguito no local adequado, utilizaremos agora o estetoscópio, colocaremos a campânula do esteto na artéria braquial e vamos insuflar o esfígmo de 20 a 30 mm de mercúrio acima do valor em que a pulsação da artéria radial cessou no teste anterior. Isso garante que não precisemos insuflar muito o esfígmo, causando desconforto no paciente, e que passemos assim a pressão arterial sistólica. Devemos desinsuflar o esfígmo devagar de 2 a 3 mm de mercúrio por segundo. Enquanto desinsuflamos o esfígmo, nós devemos prestar atenção nos sons que ouvimos no estetoscópio, que são os sons de Korotkov. O primeiro som que ouvimos representa a pressão arterial sistólica e o último a pressão arterial diastólica. Vamos ver um exemplo. Então, a pressão arterial, A pressão arterial desse paciente é de 120 por 80 mm de mercúrio. Quando colocamos um esfígmo no braço de um paciente e insuflamos esse esfígmo a uma pressão maior do que a pressão arterial sistólica, isso faz com que a artéria braquial seja comprimida e o fluxo sanguíneo seja interrompido. Como esse fluxo sanguíneo está interrompido, nós não ouviremos nenhum som no estetoscópio, pois o som que nós ouvimos é o som do pulso de sangue passando pela artéria. Quando nós desinsuflamos o esfígmo, o fluxo sanguíneo pela artéria braquial retorna, e ele retorna de uma forma turbulenta, pois a artéria braquial ainda está parcialmente ocluída. O primeiro som que ouvimos representa a pressão arterial sistólica, pois nesse momento a pressão do sistema vascular conseguiu vencer a pressão do esfígmo. Ao ouvir o primeiro som então, devemos olhar o ponteiro do esfígmo e gravar qual pressão ele está marcando. Devemos continuar desinsuflando o manguito e acompanhando o som no estetoscópio, até o momento em que esse som vai cessar. Nós paramos de ouvir o som porque a pressão do sistema vascular já é maior do que a pressão do manguito, e a artéria braquial não está mais parcialmente ocluída, mas está totalmente livre para a passagem de sangue. E se ela está totalmente livre, o sangue não é turbilhado quando passa por essa artéria e não ouvimos mais o som. Então temos nesse momento a pressão arterial diastólica. Nessa tabela nós temos a classificação de hipertensão arterial, segundo o American Heart Association, e eu vou deixar o link para essa tabela e para o vídeo de pressão arterial na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, manda esse vídeo para mais alguém, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!